E aí galera do YouTube, a gente vai matar o 12º do Colossus, que ele é mais ou menos como é que eu vou dizer, 11º, me enganei, desculpa, é 11º, tipo assim, a única parte ruim dele é que ele te dá a cabeçada, se ele te dá uma cabeçada ele não para mais, aí o bicho, aí esse bicho é muito difícil, só pra, tipo assim, é só difícil a parte que tem que quebrar a armadura dele, tá bom? Olha aí, você tem que pular nesse campo, e aí ele vai aparecer na parte de cima, aí ó, por cima de imagem mesmo, olha aí, ele vai aparecer lá, lá em cima E aí você tem que desviar das chifradas dele, ou se ele te dá uma chifrada, e agora ele já vai... Aí, cara, ele usa uma chifrada, mas cuidado, tipo assim, se ele te dá uma chifrada, ele não para mais e dá, não é verdade? Então, o que você tem que fazer, é que ele tem uma cabeçada aí, que vai cair uma tocha, vai cair, tipo assim, um negócio que você tem que pegar Usar o... o negócio da invisibilidade, mas você só liberta, quando fecha no modo, time attack, não é verdade? Aham Aí, pegou, agora o que você tem que fazer, você vai lá, agora você tem que botar fogo na tocha, que tipo assim, ele vai, tipo assim, se assustar E você tem que derrubar ele do barranco, não é mesmo? Aí, agora, isso, agora Aí, ele vai... aí, mas aí tem um probleminha, ele vai começar a dar patada Ai, ai, ai Eu não entendo, olha só, ele fica sepocando machão, coragem da voadora, e agora ele tem medo de fogo, olha Olha, 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 ele começa a dar patada, cara É muito ruim É, ele só tá sentindo medo mesmo, porque eu senti dor e ele não sente nada, não é verdade? Aí, agora ele vai cair Cai, bicho, cai, bicho, engraçado, cai Aê, caiu Agora... Ih, cara, isso deve ter doído Porque deve ter fraturado a coluna vertebral Agora você tem que pular nas costas dele Agora você tem que pular direto nas costas dele Ai Ai, ferrou Ai, ai, agora ferrou Ai Melhor usar o negócio da visibilidade, não é mesmo Lembra, quando a gente não tinha, a gente teve que usar na mão dura mesmo, não é verdade? Oh, ele viu a gente Deve ter assistido nosso cheiro Ai Ai Ai, você tem que pegar enquanto ele tá distraído Vai, atira nas costas dele agora Olha aí Você passa por ele e nem te vê Ai Quatro Quase cinco minutos Quatro Quatro Quase cinco Então, anda logo Você quer pressionar essas telespectras Que você já tá assistindo É É a hora que ele pulou Foi erro de cálculo Tipo assim, você Olha só É claro que tipo, esse caso dele Ele é bom Ele é bom pra caramba Melhor que eu Então, você tem que fazer uns cálculos, né Porque Esse jogo não é fácil de jogar, não é verdade? Ah, a gente conseguiu trazer ele de volta aí Aê Que estranho, não tirou vida Eu acho que tu não acertou direito no símbolo Não é verdade? Aê Vai ter que pular nele Aê 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 Agora é só espadar Legal Só com espadada É É É É isso aí O viado já morreu Agora vou para o vídeo E tchau E tchau